O vereador eleito de Surubim, Geraldo Lira, ele vai conversar com a gente. Ele que obteve, quantos votos mesmo? 900? 939. 939 votos? É muito voto. Aham, eu voto, meu filho. É voto até umas horas. Vai, a partir de 1º de janeiro, sentar. É uma das cadeiras na casa Euclides Mota. Meio dia, 21 minutos, a gente volta daqui a 2 minutos. Boa tarde. Boa tarde, Jota Santos. Boa tarde, Valvete. Deixa eu abraçar aqui o vereador eleito da cidade de Surubim, pelo PTB, o Geraldo Lira, que está aqui conosco. E abraçar especialmente os nossos ouvintes, o Valmir. Bom, aí, né, pós-eleição, alguns problemas ainda de excesso de comemoração. A gente fez alguns registros, né? E gostaríamos de também só relacionar os assuntos que as pessoas prestaram o queixo em delegacia. Para a gente, nós aqui não somos paladino da justiça. E sim, é termos o dever e a obrigação de informar a população. Esse é o nosso papel. Então, alguns excessos constatados hoje na rede social. E a gente gostaria de pedir às pessoas que comemorem, mas comemorem com força. Agora, dentro de um clima cordial. A gente sabe que em outras ocasiões houve excesso de lado A, de lado B. Mas o que nós pedimos em nome da hordeira, população de Surubim, é que esse excesso, ele não exista. Comemore, estrampole, agora, dentro do respeito ao próximo, dentro do respeito ao adversário. A gente sabe que quando os palanques estão armados, o Geraldo Lira daqui a pouco vai dizer também, quando os palanques estão armados, a coisa se torna insustentável. Há candidatos que dizem o que querem, não são censurados. De todos os partidos, a gente não enumera A ou B, partido A ou B, não. Todos os partidos se excedem em críticas, em promessas, em soluções. Coisa dessa natureza. E o que ocorre, na realidade, é que isso. O partido que ganha, existem alguns que se excedem. Inclusive, a gente tem observado na rede social, não quero aqui tomar partido de A ou B. Agora, só queria que as pessoas comemorassem, como se comemora o aniversário. Moderação, com respeito, acima de tudo. Para que não haja o problema, para que não haja o problema pessoal. Porque sai da esfera política e já entra, já não tem problema pessoal. Aí sim, aí pode se agravar e os problemas podem ser bem maiores, as consequências bem maiores para a população. Então é bom que as pessoas já comemorem. Comemorem a semana todinha, duas semanas, se assim for necessário. Agora, que não perca o foco, que o foco é a comemoração. Talvez esse recado que não gostaríamos de dizer. E também mandar um abraço aí para o amigo que esteve conosco durante o final de semana, no recitado da eleição, o amigo fotografia. Ele sempre nesses eventos está conosco. A exemplo de Débora Ótica, também é Ótica, que fica aqui na rua Estásio Coimbra. Abraçar também o Chico Nenna, lá da Marfisa. Abraçar o Mano, lá da Grafica Fonseca, que também esteve conosco. O Antônio da Melacia, também esteve conosco. O Neto da Farmácia Todos os Santos. Todo esse pessoal. E o Armazen Nóbrega, também esteve conosco. A gente agradece o carinho da audiência, né? E também, J. Sancho, acima de tudo, é o respeito que se tem, e principalmente ao nosso trabalho, esses nossos anunciantes. J. Sancho. Agora, meio-dia, 30 minutos, meio-dia e 30, vamos à entrevista do dia aqui no programa. OAPFM, entrevista do dia. Começamos aqui nossos estúdios com o vereador eleito de Surubim, Geraldo Lira. Ele obteve 939 votos nas eleições do último domingo. Geraldo Lira, boa tarde. Diante de mãos, nossos parabéns por sua vitória. Foi uma vitória com muito suor, né, meu filho? Com muita luta, com muito sacrifício. Boa tarde. Boa tarde, J. Sancho, boa tarde, José Batista, Valmir Bezerra, Carlos Galhado, meu filho Darlan, Bruno, professor, Celso, Lucas e a todos os ouvintes que estão ouvindo a POPFM, minha família, meus eleitores. E agradecer a Deus em primeiro lugar, pela essa bênção, esse presente que Deus me deu, primeiramente Deus segundo o povo. Como foi a campanha política, Geraldo Lira? Muita luta, muito sacrifício. Mas o seu trabalho não é de hoje, né? Você não desceu de paraquedas. Você vem fazendo o trabalho de há muitos anos antes. É verdade, a gente vem trabalhando há vários anos e o povo entendeu que a dificuldade é grande, muito difícil, mas não é impossível. A gente vem desenvolvendo um trabalho na área da saúde satisfatória, trabalhando para o mais necessitado, o mais que precisa. E a gente tem agradado, né? As pessoas que nos procuram têm conseguido os atendimentos. Não é 100%, mas uma boa parte, quase 100%, 95% aproximadamente. E o povo, o povo entendeu que Geraldo Lira mereceu uma chance. A gente mereceu uma chance e o povo, primeiramente Deus, segundo o povo, foi dada essa chance para Geraldo Lira ser vereador de Surumi. Olha, quem estava dando um forte abraço para você é o Eugênio Sapateiro. Senhor Eugênio Sapateiro, é uma benção esse senhor. Há um tempo atrás a gente estava aqui nessa emissora e ele mandou um abraço para a gente. E eu quero retribuir o senhor, o senhor Eugênio. Lagoa da Vaca e toda essa região, muito obrigado pela sua atenção e conto comigo. Eu sou o vereador Geraldo Lira, para os que votaram e os que não votaram. Eu sou o vereador de Surumi. Primeiramente, Deus quer agradecer a todos que votaram e os que não votaram. Geraldo Lira, você claro que esperava pela vitória. Afinal de contas, seu trabalho é de há muito tempo. Mas esperava essa votação expressiva? Veja só, eu vou dizer uma coisa a você. O povo é que decide. Se o povo decidiu que eu tinha que ter esses votos, que Deus me deu o melhor, né? Se Deus me deu o melhor, o povo seguiu. Então é o seguinte, eu estou feliz. Estou feliz com essa votação porque é o seguinte. Uma pessoa simples, com um pé no chão, uma campanha humilde, uma campanha que a gente sabe das dificuldades, você sabe das dificuldades de uma campanha, não está tirando em Surubim. O filho de um vaqueiro e de uma dona de casa. Tirar 939 votos é excelente, né? Bom, não, é excelente para mim. E com, e dá de se ressaltar, com os poucos recursos financeiros na campanha, né? Praticamente zero, né? Praticamente zero. E foi o básico do básico. Claro, claro. Me diz uma coisa, você foi eleito vereador pelo PTB, a base aliada do prefeito Túlio Vieira. Como será o comportamento de Geraldo Lira na Câmara Municipal? Você vai fazer oposição à Ana Célia? Vai continuar na base do PTB? Como será? Ou ainda é cedo para se falar nesse assunto, Geraldo? Não, eu sou vereador pelo PTB e eu estou ao lado do povo. Em primeiro lugar, a gente também aceita, né? Agora estou ao lado do povo. O povo me elegeu porque achou que eu mereço. Achou não, tenho certeza. Ele achou, não tenho certeza. Certeza, né? Então pronto, o povo, primeiramente deu, segundo o povo. Então, em 2017, a gente vai ver o seguinte, o que for melhor para o povo, com certeza. Mas tudo a base do prefeito Túlio Vieira, a gente tem seis vereadores eleitos. Uhum, seis vereadores. Agora tem que ter uma oposição, uma situação com responsabilidade aqui, política, não é brincadeira, não. Os projetos bons para a cidade, né? Claro que vocês vão dar apoio. Nada, é claro que a gente, o que for melhor para o povo de Surubim, a gente vai fazer, claro, com certeza. O que não for bom para Surubim, a gente não aceita, mas a gente foi eleito para isso. Geraldo Lira, a quem você dedica essa vitória, Geraldo? Primeiramente a Deus, porque foi ele que me deu essa vitória. É o povo de Surubim que me deu essa oportunidade e dizer o seguinte, que essa vitória nossa é uma vitória, eu digo assim, Jota, porque foi muita dificuldade. Com quase nada acredito no sonho. Com quase nada. A gente chegou. Essa é a terceira vez que você foi candidato? A outra em 2004, a gente teve uma desistência sozinha, né, Zé? A gente pratica mais tempo. Ah, só para... Mas a gente em 2012... Em 2012? Agora, Jota, eu vou dizer uma coisa a você. Nunca desista do sonho. Nunca. Porque realmente, do nada se cria tudo, às vezes. Às vezes não, sempre. Porque eu seguindo a nossa campanha, foi uma campanha que... Eu olhava para mim, assim, para os meus amigos que estavam participando e dizia assim, meu Deus, como é que podem? Mas a gente conhece um Deus do impossível. E que tudo pode. Quem está mandando um forte abraço para você é o nosso amigo Toya do Carro do Som. Toya é um abençoado. Parabéns para sua esposa, Toya, sua família toda. E dizer o seguinte, eu quero mandar um abraço também. O Genetor também está mandando um abraço para você. O Genetor, um homem de Deus, um homem abençoado. Quero mandar um abraço para Tony da Vila do Cascão, Tony da Vila do Cacião. Quero mandar um abraço para todos os pastores, aos padres, aos pastores, às pessoas que ajudaram a gente, Jota, diretamente ou indiretamente, os que torceram pela gente, os que deram uma palavra amiga a todo mundo, independente disso aí, de qualquer coisa, a gente foi... Olha, eu vou dizer a você, a gente fica até emocionado porque a gente... Obrigado pelo registro, viu? Eu não entendo, eu não entendo não, mas o trabalho de Deus é bonito demais. Quando as pessoas dizem não, eu estou aqui. Marisa da Biblioteca. Quem está também mandando um abraço para você é o Genetor, lá na Rua do Açudo, e a Marisa da Biblioteca, né? Todos parabenizando você pela vitória. Muito obrigado, Genetor. Obrigado, Marisa também, pessoa maravilhosa. E dizer o seguinte... E o Edgar Produções também está mandando um abraço para você. Edgar é uma figura. Edgar, ele foi uma das pessoas que... Um taxista amigo nosso, que foi um dos primeiros a levantar a bandeira. Todos levantaram a bandeira e Edgar foi aquela pessoa que correu. Todos, todos merecem nossa atenção, nosso respeito. E dizer o seguinte... É tanta gente boa que ajudou a gente, tanta gente que se empenhou. E... Como eu digo... Tem pessoas que a gente nem imaginou, mas eu voto em você. E eu quero dizer o seguinte... Que é apenas um começo... Essa vitória nossa, do povo... Primeiramente, Deus, é um começo. Quem sabe de um grande projeto. Sem sobra de dúvidas. Geraldo Lira, os nossos parabéns para você. Está bom? Tudo de boa. Boa sorte que você saiba representar um pouco de surubi na Câmara Municipal. Edson Dugais também, viu? Quem está mandando para você um abraço é o Edson Dugais. Parabéns, Edson. Parabéns para você também. O mandato não é meu, Edson. É nosso. O mandato é do povo. Eu sou apenas um instrumento do povo. Eu quero agradecer a você e dizer o seguinte, Jota. Geraldo Lira, primeiramente Deus. Segundo povo. Conta comigo. Ok, Geraldo Lira, um forte abraço. Está importando a nossa entrevista com o vereador eleito de Surubim, Geraldo Lira, do PTB. Vai assumir uma das cadeiras na Casa Euclides Mota a partir de 1º de janeiro de 2017. Agora, meio-dia, 39 minutos. Meio-dia, 39 minutos. Tem ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde.